Olá, eu sou a autora Polônia Salles e hoje a gente vai fazer mais um daqueles vídeos de entrevista e o meu entrevistado de hoje é alguém muito especial, o ator Caco Tchocle. Obrigada por ter vindo, Caco, fazer entrevista com a gente e eu queria que você contasse pra gente como é que tá sendo essa repercussão maravilhosa que o seu personagem tá tendo, né? O Edgar, gente, vocês devem ter acompanhado aí, né? Ele chegou a ser, assim, um dos assuntos mais comentados no Twitter. Verdade. Isso, demais, né? Demais. É. Ah, isso é legal porque é um personagem, pelo menos na primeira fase, assim, que ele começava mais novo e tal, que ele tinha essa característica de ser um cara sedutor, né? Por mais que ele seja muito dominado pelo pai e tal, ele tinha essa característica, assim, de paquerar empregada, de conseguir, ele tinha um sucesso com as mulheres, assim. Então eu tive que resgatar uma energia de um personagem, eu já tinha feito algumas vezes na minha carreira, mas eu tô com 46 pra 47, então não era uma energia que eu vinha sendo solicitado nos personagens que me convidavam pra fazer. E esse sim. E pra um público novo, né? Que não me conhecia, ou não me conhecia nesse lugar, porque fazia tempo que eu não tinha esse lugar, né? Personagens com esse apelo, assim. Então um público novo que eu não conhecia, eu falava, nossa, o que aconteceu? Onde ele tava esse tempo todo? Então foi legal. É, não, é muito legal. E assim, e você realmente apareceu com um físico muito bacana, né? Isso foi super, super comentado. E como é que foi essa preparação pra esse personagem? Eu lembro que você veio aqui na clínica, você falou que tava preparando e tal, mas conta pra gente, assim, você teve que fazer alguma dieta específica? Como é que foi tudo isso? Tive, tive. Isso foi uma coisa engraçada, assim, o João Emanuel, que é o autor da novela, me ligou pra convidar pra fazer a novela, e ele, no meio da conversa, ele falou do personagem e tal, ele falou assim, olha, e o Denis, que é o diretor, o Denis quer que você emagreça. Ah, e já andou de assunto. Aí eu falei, oi, como é que é? Aí na leitura dos capítulos, a primeira, o Denis confirmou também, soltou assim, ah, seria bom que você emagrecesse um pouco, é uma coisa que nunca tinha acontecido esse pedido, né? E aí, lendo os capítulos, eu vi que o personagem começava com 20 anos menos do que eu, é um personagem, um playboy, principalmente na primeira fase, não saia de casa, ele ia na piscina. Então eu falei, nossa, eu acho que merece um trabalho físico e que vai me ajudar também com essa energia mais jovem e tal, mas... E aí procurei um personal, amigo de um personal que eu já tinha em São Paulo, o Marco, me indicou o Fábio Zargalo, então eu já tinha um trabalho em São Paulo de um personal, o Marcão, que é mais, um trabalho mais funcional. Certo. Então eu já tinha, assim, uma estrutura bem boa, assim, por dentro, mas não tão aparente, o Zargalo meteu ferro, foi pra musculação e ele me indicou uma médica nutricionista esportiva, que me deu uma dieta bastante severa, porque eu tinha três semanas e meia, assim, só. Era pouco tempo. Muito pouco tempo. E falei, cara, preciso mudar meu corpo em três semanas e tal. Então, assim, parei com carboidrato, parei com açúcar, me deu uma dieta super restrita, alguns complementos alimentares, vitamina, whey, proteína, essas coisas, e treino pesado diário, dormir bem, me alimentar bem, e doutora Polônia também me deu uma força na pele, na aparência também. A gente fez um trabalho do... como é que chama aquilo? O Bella Shape. O Bella Shape, que queima gordura, porque mágica não dá pra fazer. Quer dizer, fizemos. É, não, e o legal é esse, é que você fez, assim, com acompanhamento, né, lógico, de bons profissionais, e ficou um resultado maravilhoso. É, foi impressionante, muito rápido. Impressionante. Eu tive um pouco de sorte, porque essas três semanas eu tinha uma cena na Bahia que foi cancelada, então essas três semanas e meia acabaram virando um mês e meio, deu pra fazer mais coisa. Mas foi realmente impressionante. Impressionante, gente, vocês viram o resultado ainda, não é à toa que fez tanto sucesso. É, uma mudança mesmo. E alguma vez na sua vida você já tinha feito, assim, algum sacrifício, alguma loucura por algum personagem, em termos, assim, de mudança de físico? Eu já tinha feito um filme chamado Família Vem de Tudo, que era um cantor meio brega, que fez sucesso, depois caía no ostracismo, assim, que também era um cantor sertanejo, e todos eles também, eu também quis, mas eu era mais novo, assim, eu tinha mais tempo e era mais novo, os resultados eram mais... Poderiam ser mais lentos, né? Poderiam ser mais lentos e o meu metabolismo era outro, então até a dieta era outra, era coma bastante, de três em três horas, né? Não era uma restrição, era uma... Claro, tinha restrição, mas era outra coisa, assim, e era mais tempo, então... É, foi uma coisa mais devagar, gradual, né? É, e não tem jeito, depois dos 40, você sabe disso, assim, a gente vai acumulando... O metabolismo diminui muito, vai acumulando gordurinha localizada aqui, ali... Localizada aqui não tem jeito, você pode fazer o que for, essa aqui do lado, então... Não sai, mas talvez a gente dá pra tentar melhorar... Não, gente, a doutora me ajudou, fez milagre, fez milagre... Não, mas você, você, eu acho que é muito legal, assim, porque você levou tudo muito a sério, né? Você, tipo, fez toda, tudo que podia ser feito, você fez, isso é muito importante, porque, assim, pra pessoa mudar, tem que ter muita força de vontade, né? Tem que levar a sério, porque senão... Eu lembro que eu te liguei e falei, o que que dá pra fazer? Aí você falou, ó, tem uma lista, né? Vamos com calma, eu falei, não, não vamos com calma, não... Vou fazer tudo, porque vai começar a gravar e tal, em pouco tempo, né? Mas eu fiquei muito feliz, assim, com o seu sucesso, e com o resultado que você conseguiu atingir, foi realmente maravilhoso, tá de parabéns, porque não é fácil, chega lá, né, gente? Vocês sabem, né? Não é fácil. E tá aí esse vovô lindo, vovô, né, Elis? Vovô, valem isso! Pois é, nem parece, tá muito, muito, muito bem! E você tem, assim, hoje, claro, tirando essa preparação toda, você tem algum ritual de beleza, tem alguma coisa, assim, que você faça todos os dias, que você fazia antes do personagem, que você continue fazendo? Ah, doutora, eu deveria fazer! Vamos confessar aqui, né, doutora? Olha, eu tenho um produto que eu passo no cabelo, pra tentar segurar uma calvície que começa a aparecer. Muitos homens, né, tem calvície normal, é. Tem um creme que você me passou, pra passar de noite, mais ou menos, e só. Isso. É, não, mas na verdade, assim, usando um cremezinho, rejuvenescedor e um protetor solar, é o que... É, o protetor solar é bem esquecido. É, o protetor solar é bem esquecido. É, o protetor também, né? Que o protetor realmente envelhece, né, protege do sol que envelhece muito, então é realmente importante. Entendi. Ah, que bacana! Bacana! E eu fico muito feliz com esse sucesso todo. Eu também. Espero que você agora consiga, apesar das gravações, consiga vir mais vezes aqui na clínica, né, gente? Virei. E ó, doutora Polônia. Ah, obrigada. Manja. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado, gente. Não esqueçam de curtir nosso vídeo e seguir o nosso canal. Até a próxima. Tchau. Tchau.